Gente, você tem que conhecer essa planta Guiné, com esse poder que ela tem. Guiné serve para, quer dizer, ela é antibacteriana e anti-inflamatória. Ela combate a insônia, diabetes, dor na coluna, dor de dente, dor de cabeça, dor de garganta. Para dor de dente é só mascar a raiz. Aí você pode também estar ingerindo chá, para, no caso de insônia, diabetes. Guiné, essa é a planta. Tem gente que chama, essa planta é conhecida como, como que é mesmo? Rabo de gambá, a mão do seu senhor. Mas é muito, muito, muito boa essa planta. Esse aqui é um vídeo muito curto que eu fiz para vocês. Se inscreva no canal, E vocês sempre gostam que essa planta aqui é. É a planta mesmo.